Aconteceu no Cine Teatro da Praça dos Mestres a tomada de posse dos novos conselheiros tutelares eleitos no período eleitoral do ano de 2023. A eleição contou com a participação de todos aqueles que agora compõem a nova gestão do Conselho Tutelar, tendo todos sido eleitos por voto popular. A data não foi escolhida à toa, pois ela marca o aniversário de 25 anos da implementação deste importante serviço. Com certeza hoje é um momento importante demais, me sinto muito feliz de estar participando hoje dessa posse, desses novos conselheiros, é um momento importante onde eles vão exercer uma excelente função, uma missão muito importante no nosso município, que é cuidar das nossas crianças, garantir os direitos, crianças e adolescentes, porque a gente sabe como está fragilizada a família na nossa cidade e é necessário que essas pessoas estejam à frente para proteger as nossas crianças. A Câmara Municipal está sempre presente nesse momento para apoiar, precisamos estar à frente, é uma rede de proteção à garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. A Câmara Municipal hoje nós estamos investindo muito nesses equipamentos de proteção, estamos implantando a Procuradoria Especial da Mulher, que é um órgão que vai estar na proteção das nossas mulheres, que também as nossas crianças, que precisam estar presentes também, vamos estar todos juntos nessa missão. São grandes projetos também que nós estamos implantando na Câmara. Tudo isso para que a nossa sociedade esteja sendo bem acolhida pelos poderes. Nós, políticos, precisamos estar à frente para a proteção das nossas crianças e adolescentes, e principalmente de toda a nossa sociedade. Essa é a nossa grande missão. Na nossa missão, enquanto presidente da Câmara, por ser mulher, estar aqui cuidando dos recursos que vêm para a Câmara Municipal, nós precisamos estar investindo nesses equipamentos. E nós entregamos aí à Procuradoria Especial da Mulher um veículo para estar disponível para as nossas mulheres, aquelas que precisam. Esse veículo vai estar junto com toda uma equipe, que nós vamos estar lá na Procuradoria, atendendo o chamado dessas mulheres que precisam, de toda a assistência. Então, nós vamos estar lá preparados para acolher as nossas mulheres. E tanto as mulheres como as meninas, que também a gente sabe que sofrem demais violência doméstica, violência física. Então, esse trabalho que nós vamos fazer lá é exatamente isso, é para proteção e apoio às nossas mulheres. Eu queria parabenizar a posse do Conselho, o novo Conselho hoje de Canindé. Parabenizar duas vezes. Primeiro, pela posse. Segundo, porque hoje é aniversário do Conselho que está fazendo 25 anos. Esse Conselho foi implantado na época que eu era secretária de Assistência Social, na época que Ximenez tinha essa visão de implantar o Conselho, a Casa Abrigo, a Delegacia da Mulher, que existia em Canindé, né? E vai existir. Até o final do nosso mandato, haveremos de implantar também a Delegacia da Mulher. Não para forçar alguma coisa, não para constrangir, mas para dar proteção. Tanto a criança, como a juventude, como as mulheres e como idoso em Canindé, que a gente tem esse zelo, esse cuidado e com a parceria muito forte com a presidente Carlinda, que foi a primeira a implantar dentro da Câmara Municipal no Legislativo. Essa parceria é muito boa porque já ajuda muito ao município de Canindé. que é implantada no Legislativo, implantada na gestão do Executivo, ela dá uma proteção abrangente, não só em Canindé, mas toda a região do Sertão Central. O Conselho Tutelar, nós chegamos, eu não sei se ele tinha uma bicicleta, mas hoje tem carro, tem casa, é climatizada, tem alimentação e a nossa secretária, que eu chamo aqui para perto de mim, a nossa secretária Edivane, ela tem feito uma grande parceria com todas essas entidades, tanto a Casa Abrigo, eu estava falando aqui do Conselho, que eu quero que você tenha um olhar voltado para essas crianças, para esses conselheiros, para que dê todo o apoio e que transmita que eu também estou aqui as ordens para poder cumprir com tudo o que precisar, junto ao Ministério Público, junto à Câmara Municipal, junto ao Executivo. Estamos muito felizes de dar posse aos novos conselheiros, que vão atuar aí de 2024 a 2027. Foi um processo eleitoral, apesar de ser no dia 1º, na festa de São Francisco, no quente da festa de São Francisco, foi um processo eleitoral que transcorreu tudo muito bem, muito tranquilo, e a gente chegou nesse momento hoje com o colegiado que foi eleito pela população, o colegiado que está preparado, eles passaram por capacitação, tanto antes da eleição quanto depois, semana passada e nessa semana a gente fez uma capacitação com eles, e eles têm toda a estrutura disponível para executar um bom trabalho. Como a prefeita falou, eles têm a estrutura física adequada, com salas climatizadas, com equipamentos permanentes, computador, ar-condicionado, tem um veículo exclusivo com motorista à disposição, e tem um total apoio da Secretaria da Assistência Social e da nossa prefeita Rosário Chimenez aqui para realizar um bom trabalho nos próximos quatro anos. Ao longo destas duas décadas e meia, o Conselho Tutelar de Canindé passou por diversas mudanças e avanços. No começo, o Conselho não possuía uma boa infraestrutura para atender às demandas da população. Hoje, conta com profissionais capacitados, equipamentos especializados para garantir os direitos das nossas crianças e adolescentes. As imagens são de Rinaldo Pinheiro. Eu sou João Lucas Alves retornando para os estúdios.